Gift cards pra ficar gemadão é no Rei dos Coins, link na descrição eu vou fazer alguns relatos aqui com meus mano tá ligado rapaziada e olha só mano teve bom teve bom ó depois a gente coletar isso aqui fazer cinco quio bater o ponete Oxi teve bom rapaz troca de primeiro de abril que é isso aqui ah tá ganhei aqui desse toque para ganhar essa roupa ah essa aqui não é a Garena para você Garena estudante otaku é Garena é mais ou menos as roupinhas que você tá fazendo agora vou Garena você já fez melhor né rapaziada vamos falar a verdade para Garena você já fez melhor qual foi mano você viu só tem esse negócio de BK aqui que né dá para ganhar coroa do BK só que mano ó tem que comer 25 cogumelos em forma de hambúrguer para ganhar certo rapaziada vou tá mostrando para vocês aí né a mudança dos personagens que teve certo a gente vai aproveitar jogar com o personagem e fazer as missões louco tem que ser ligeiro né tem que eu ver o útil com o agradável vamos testar esse novo personagem novo personagem não né rapaziada o asa despertar rapaz pega ela tá avisando isso aqui mano é verdade depois de cinco anos pega lá visão louco e o homem rapaziada o mundo um homem para os mais raízes do free fight né tropa isso aqui para mim é a essa mulher que você tá ligado quem que é né uma tropa para os mais raízes né mano agora para os modinha e agora é Primes e Nula mas não comentar se você sabe o nome original dessa mulher aqui tá ligado a galera como é que chamava ó mano Adam tá é dois e quem diria que depois de cinco anos a galera decidiu né mexer no lado Adam Primes sem habilidades não vem com habilidades equipe outras habilidades bloqueadas vou colocar ele aqui bem negão né rapaziada mano então ligado é louco que não dá para usar nenhuma habilidade quando você tivesse o quando você tava usando o lado certo uma tropa só que agora logo a arena mudou isto agora o ada é como a dita velho dá para colocar qualquer habilidade nele siga só um lado nada com o bolo do 67 a da com um aloque mano quero só ver que vai dar isso aqui louco vocês podem ter escrito né não vem com habilidade equipe outras habilidades desbloqueadas eu fechar aqui beleza aqui tropa ó já dá para colocar habilidade nele aqui mesmo mano a gente não dá para jogar com habilidade com um Adam tá ligado rapaziada ó dá para colocar o aloque calma aí botei o aloque aqui peraí peraí vou aumentar aqui o mal treinamento para ver rapaziada não velho deve ser até estranho ver o wada com aloque habilidade da aloque ó se liga velho é o wada com aloque rapaziada agora dá para colocar mano finalmente a galera esqueci a galera esqueci do wada mas pelo visto voltou né tropa imagina se a galera alterar se o wada e botasse ele para usar duas habilidades ativas mano ia ficar bem roubadinho voodluido se liga só vou colocar habilidade cr7 aqui para vocês verem aí ó equipei e o wada vira tipo mano o wada virou tipo anita tá ligado rapaziada pode colocar qualquer habilidade nele louco deixa nos comentários vocês gostaram dessa novidade sim ou não tá mano mas é o seguinte rapaziada para uma ranqueadinha mano o que que a gente vai fazer tropa vou colocar o santino demorou que eu tô gostando bastante porque velho depois que alterou esse negócio de teleportar tropa tá muito bom tá ligado rapaziada eu tô gostando de jogar com ele mano é da hora da hora todos se liga só vamos ver se adam despertado aí em ação demorou vamos jogar ranqueadinha aqui é claro completando as missões e mano o bom que ela havia odiado já pensa ah esse cara não tem nem habilidade não tá nem usando habilidade e cara pra você ver viu bobão vamos ver por você eu bebo mar de canudinho foi atravessa o palo norte de shortinho qual é a tropa que me vê nem aí eu e bota na calça aí rapaziada genial e rapaz já temos quatro a gente aqui foca tranquilo troca o lado aqui agora despertar vai resolver situar aí no céu eu pô tô falando a bala calma sabe dá hvad é para mim e espor em ficar aqui o que dentro aí mano costa aí não Não, não, não. Deve ter um. Carro aqui. Vou botar aquele de mim, rapaz. Deixa não. Ah, mano. E aí, squad? Alguém me ouvindo? Alguém me ouvindo? Ninguém me fala, querido? Você é quem aí? O Jireia? Eu tô que fazia aqui do lado. Ah, beleza. Escanorrr. Escanorrrrr. Escanorrr. Escanorrr. Ora, ora, ora. Por acaso você já deixou o like no canal de Escanorrrr. Deixa o like aí, rapazada. Qual foi, na moral? Na moral? Mano, vamo lá ó. O cara vai salvar aqui nós aqui. A gente vai ter mais uma chance de mostrar o verdadeiro poder do Adam despertar. Vou dar uma arma aqui. Opa, reality surprise point. Falou. o colégio ira e colégio de digo estão vivendo também a gente vai falar então ouvindo não tá bugado o óleo e vai ser que patente eu tô fala nessa estrela 4 caraca mas me está puxando mais bastante mestre né peguei mesmo agora eu tô puxando os malucos mestre porque é muito aqui porque é muito aqui como é que é não é eu não sei porque o ponto não vai cara a é ganha 3.4 ponto aí é pizza emulador é foda né tô ligado tô ligado aí é pizza e cê viu alteração que fizeram no no ar doido então eu vi aí louco aí nós que tá falando assim eu falei eu falei vai ver que que mudou a gente não dá para usar habilidade nele né não eu tô usando aqui agora o papo aqui para falar e aí garante esqueci doada agora o bichão voltou aí despertado e aí você eu bebo o mar de carro de boa 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 troca da boiá mano preciso fazer sei lá quantas que ocorrer quilômetros eu tô correndo aqui para completar as missões não que a galera nadar não não ah não não é de missão de graça de paz então falando assim ó come 25 cogumelo que você ganha uma coroa lá eu tô comendo cogumelo aqui agora tá ligado mas é em forma de hambúrguer não é mas não acha pô ai mas tem que ser em forma de um doido bom que você lembrou forma de hambúrguer em forma de hambúrguer mas eu não acho pô ué vamos ver ó eu tô achando as amarelo aqui caraca tem isso também tem que ser em forma de hambúrguer tô achando que essa pegadinha da galera foi de 1º de abril viu doido porque não tem hambúrguer aqui não galera qual foi da parada deixa nos comentários vocês acham hambúrguer tropa se liga mano eu fiquei percorrendo 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 o lugar aqui achei nada de hambúrguer nada de hambúrguer eu não concordo que eu achei fica foi confusão se liga só mané morre 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 já finaliza aí a finalização você que na loja rapaz tá quase que situação rapaz não tô sentindo o cheirinho de boiá tá complicado agora tem moeda mais não só tem trezinha morreu morreu vai ter que esperar juntar a grana aqui passar vocês a missão falhou o evento não pode não pode ser ativado que morreu já tô de olho aqui já tô de olho aqui olha me pra baixo vou ver se eu te vingo eu sei que não tô aqui camarada relaxa vai ficar assim não como usa matar os cano já tô indo lá já desse cara não acho que não tô descendo aqui mais ou menos vamos ver eu quero dar a capa nenhum mas tinha um esquadro completo lança esquadro completo tá aqui de novo ó tô descendo tô descendo com você tô descendo com você cuidado aí cuidado aí aonde tá a posição posição aqui na perna aqui na perna na perna aí tudo do outro lado ainda então e estratégia de um platina cagão deixar o seu teleporte indo para o outro lado enquanto você vai para o lado do rosto se por acaso der problema você tem um tempo para voltar e sair vazado de lá agora morreu morre não morre não relaxa e capi um meu deus eu tava contando com meu meu teleporte ai meu teleporte sumiu e capi outro na antena lá na antena lá nas costas mano peraí tem cara aqui nas costas também eu tô sem kit cara e eu vou tentar ver se tem o pé aqui e capi aqui ai tem dois aqui velho e o cara tá com aquele negócio que ele dá um tiro e ele já fica mais rápido e tem um caramba ai são três poxa mais esquadro lá na frente nossa foi muito boa agora devia entrar no gás tem cara em cima aí número um de você ó cadê pessoal agora faça a boa aí missão por favor não foi dessa vez não tô sentindo um cheirinho de boiá mano não sai embaixo Diego sai embaixo Diego tenta matar o cara que tá vindo lá pelo menos pegar aqui o dele pô e aí tá lá ainda ó que ruim deus boa aí ó pelo menos pegou uma kill a gente se pontua e ganha mais coisa mec então eu morri pra você não nem sei se eu peguei minha kill imagina o cara da boiá no gás então ó o cara lá na árvore ó o cara lá na árvore lá gente Morreu Valeu pessoal É, teve bom, valeu, valeu, valeu Nem só de boiá vive um homem É rapaz Mano, você liga só, troca Eu comecei outra partida aqui, né Mas mano, já deu pra gente testar já O personagem, como é que fica, né rapaz Dá pra usar qualquer habilidade com ele Tem capa, aceitei Tem outro Tá de AW, tá de AW Ai, meu Deus do céu Quase faltou um tiro na orelha pra ficar ligeiro Deixa eu ver se eu consigo finalizar o amigo dele aqui Tetei ele Boa Ah, agora sim, rapaz Agora sim, mano Hum, cheirinho de boiá Vamos Mas tem um aqui, ó Boa A máquina que pula lá em cima Eu acho que esse cara tá em cima, não, será? Você vai subir? Eu vou Boa, vou subir o que eu sei Ó, já pegou já o A máquina que pula Certinho, bem Que certinho, doido Vai cair o bim aqui Vai cair o bim aqui Ah, mas eu achei que Ah, vai, aqui também é bom Aqui também é bom, vai Deixa eu ver se a gente vê Então, na hora de descer Agora vai ser um problema, né? Ah, dá pra pular um plantinho assim, ó Boa Bom, já, vamos rápido A gente não vai pro outro lado Carro, chama atenção, pô Os caras tá tudo ali, já É, apontou o nome Eu vi loot aí em cima Eu tô avançando aqui Botei meu oculone do outro lado ali Caso parece o cara Sem querer do nada Tá suave, tá suave Tô avançando Ué, meu tio humano tá aqui mesmo, hein, rapaziada Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Opa Já vi, já vi, já vi Vem o tamborzão aqui comigo, ó Vem a mulher aqui comigo Boa Tá aqui na garagem Dois, tem dois, tem dois, tem dois Terrubei um Tem, tem um aqui Não Ai, mano, o cara gosta Fala sério Vai, comi essa aí Ai, morri Nossa, noido Eu acredito, eu acredito Tá sentindo um cheirinho de buiá, viado Hum, cheirinho de buiá É, rapaz Eu acho que esse cheiro tava errado Vou doido Não é de buiá, não Mas, bem, faz isso aqui, né Nem só de buiá vive um pratina Vem, Matropa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, maluco Velho Deixa nos comentários aí O que vocês acharam, né Dessa mudança que a Gaiana fez Vocês gostaram? Sim ou não? Tchau 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 Tchau